ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Avião de pilotos amazonenses carregado de cocaína é derrubado pela Força Aérea Venezuelana. Em Manaus, familiares lamentam a morte e tio de piloto diz que esse seria o último voo do sobrinho. Quando voltar não quero mais saber de aviação, vou fazer destrancar a faculdade. Conselho Regional flagra vereador em exercício ilegal da profissão de dentista no interior do estado. Na colônia Antônio Aleixo, a área particular é invadida. Na Câmara de Manaus, vereadores planejam para depois do recesso votações de projetos importantes. E ainda tumulto em sala de aula, alunos passam mal, polícia e SAMU são chamados depois de suposta brincadeira que ganhou repercussão na internet. A brincadeira demoníaca iniciou às 9 da manhã, horário de intervalo dos alunos. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um avião que transportava droga foi derrubado pela Força Nacional Venezuelana no fim de semana. O piloto e o copiloto amazonenses morreram. Aqui em Manaus, a família questiona a morte deles. O avião foi derrubado no estado de Puerto Ayacucho, na Venezuela, região que faz fronteira com a Colômbia e próxima a São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Os amazonenses Clender e Gil de Paula e Fernando da Graça estavam no monomotor. Eles teriam aduterado o prefixo da aeronave para tentar despistar as autoridades venezuelanas. A Força Aérea Venezuelana pediu que os amazonenses iniciassem o procedimento de pouso e desistissem do voo ilegal. Mas ainda assim, eles tentaram fugir. O departamento antidrogas da Venezuela divulgou fotos dos mais de 600 pacotes de cocaína e do dinheiro que estavam na aeronave. Dois celulares via satélite também foram apreendidos. A família foi informada na noite desta terça-feira. O piloto chegou a dizer que esse seria o último voo dele. Eu vou fazer essa viagem, quando voltar, não quero mais saber de aviação. Vou fazer, destrancar a faculdade, vou continuar o meu curso de mecatrônica. O tio diz desconhecer o envolvimento do sobrinho com o tráfico internacional e questiona a morte dos amazonenses. Se foi abatido o avião, o avião teve essa queda, parte da fuselagem dele está toda carbonizada. É estranho, porque a documentação que estaria no bolso dele, segundo a informação da notícia, os documentos estão todos intactos. Segundo registros da ANAC, o avião está no nome de Edilene Nazaré Silva. E segundo o Aeroclube do Amazonas, seria de propriedade da empresa Jamilto. Nenhum hangar confirmou a saída da aeronave. A suspeita é que ela tenha decolado de uma pista clandestina no interior do estado. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que o avião não tinha autorização para sobrevoar o território do país vizinho. Itamaraty explicou que realiza o apoio consular, mas que o translado dos corpos é de responsabilidade das famílias. E a partir de julho, a circulação de carretas vai ter restrições em duas grandes avenidas da capital. A medida faz parte de um conjunto de metas para melhorar o trânsito e evitar acidentes. Conduzir ao lado de veículos de carga nem sempre é fácil. E um trânsito caótico não é bom para ninguém. Tem muito cuidado, porque hoje em dia o trânsito está muito caótico, né? Além das ruas não serem seguras, esburacadas, o trânsito é realmente complicado com esses caminhões aí. Deveria ter horários, alguma coisa assim, bem administrada, né? O medo de quem dirige veículos menores faz sentido. Nos últimos dois anos, acidentes graves envolvendo caminhões e carretas têm sido frequentes. O último foi na Avenida Humberto Caldeiraro Filho. Uma carreta tombou depois de uma manobra sobre a passagem de nível no cruzamento da Avenida Efigênio Sales. O acidente causou horas de congestionamento e teve reflexos por toda a cidade. Para o órgão de fiscalização de trânsito municipal, restringir os horários de circulação é uma medida prática. Até julho, a restrição deve ser ampliada para as avenidas Mário Ipiranga Monteiro e Humberto Caldeiraro Filho, assim como já acontece nas avenidas de Jauma Batista e Constantino Nery. É principalmente para desafogar o trânsito nessas áreas. E não resolve a principal preocupação do motorista. A segurança. Nós estamos com um planejamento montado para que a partir do mês de julho a gente faça a restrição das antigas avenidas Paraíba e Recife. Utilizando os nomes antigos para as pessoas entenderem melhor. A nossa sinalização deverá começar a partir do dia 10 de julho, com aquele prazo que a gente sempre estabelece de adaptação. E a partir daí, uma fiscalização. Mas as restrições não resolvem outro problema. A falta de corredores alternativos. Sem eles, veículos grandes e pequenos se misturam pelas ruas de Manaus. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Aéreo e Rodoviário de Cargas do Amazonas, são mais de 5 mil carretas ativas no trabalho de logística. E cada hora a mais no trânsito representa prejuízo de até 6%, que a longo prazo pode inviabilizar o setor. Vai chegar um momento que a tarifa que você cobra para um serviço, ou ela vai ser majorada e não dá para majorar, porque o próprio consumidor não aceita, o nosso usuário não aceita isso, ou então você vai ter que parar a sua atividade. Ainda segundo o sindicato, uma solução seria concentrar o trabalho logístico durante a noite. Mas aí tem outro problema, a segurança. A noite é uma alternativa? É uma alternativa. Mas aí envolve também o governo do estado, não só a prefeitura, porque nós precisamos de segurança para isso. E não há segurança em Manaus. Hoje você separar um carro em determinado local, você está correndo risco brutal de ser assaltado. E ainda tem a fiscalização. O combate a irregularidades no transporte de carga é deficiente. Enquanto isso, toneladas de ferro circulam pela capital. Elas trazem medo e algumas, por onde passam, deixam rastro de destruição. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo. O diretor do Detran está com a repórter Priscila Gama, que traz outras informações sobre como vai funcionar essa fiscalização. Não é isso, Priscila? Boa noite. É isso mesmo, Marcela. Boa noite para você, boa noite para todos que assistem o Jornal em Tempo. Boa noite, Leonel Feitosa. Explica para a gente como é que vai funcionar as medidas nas avenidas Mário Ipiranga e Humberto Calderaro. As medidas de restrição e sinalização desses veículos pesados. É, a medida que vai funcionar é que esses veículos pesados serão um horário para trafegar nessas vias. Principalmente nos horários de grande fluxo, elas estarão proibidas de trafegar. Agora, amanhã às 10 horas da manhã, nós teremos uma audiência pública na Câmara Municipal, na Comissão de Transporte, onde nós iremos debater essa questão da circulação dessas carretas pesadas na cidade. E eu continuo com o pensamento que essas carretas, elas devem transitar num horário diferenciado. O advól que é a partir das 20 horas até as 5 horas da manhã, onde o trânsito já está mais tranquilo, porque hoje elas são uma grande ameaça às pessoas. Há uma semana atrás, graças a Deus, escapamos de uma grande tragédia na cidade. E nós, que estamos no trânsito todos os dias, temos que tomar providências para que outras tragédias ou outros acidentes não aconteçam. Então, eu vou amanhã advogar junto à Câmara Municipal, que seja um horário diferenciado, preferencialmente à noite, porque hoje já é um pavor. As pessoas têm pavor de parar ou circular ao lado de uma grande carreta, que pode ameaçar de cair, tombar e causar vítimas. Então, temos que tomar atitudes para que não tenhamos aí de sabores. Agora, Leonel, é comum a gente encontrar um número grande de carretas e veículos pesados, né? Circulando pela cidade. Vocês têm um controle dessa quantidade e o que deve ser feito ainda de urgência para coibir esses tipos de crimes, que tem tipos de acidentes de trânsito, na verdade, que tem sido comum na capital? Somente nos três primeiros meses do ano, o Detran apreendeu mais de 80 carretas e notificou mais de 200 por irregularidades. Muitas por má condição de uso, carga mal condicionada, como foi o caso que aconteceu semana passada, motoristas sem habilitação para dirigir aquela carreta. Então, são muitas irregularidades. Nós temos que combater isso porque nós advogamos a vida e a vida não tem preço. Então, eu sei que muitos empresários irão contestar o horário, mas nós temos que nos preocupar com a vida. as pessoas que estão no trânsito e têm que ser preservadas. Obrigada, Leonel. Nós conversamos agora com o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa. Marcela, eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Priscila Gama, ao vivo, lá do viaduto Miguel Arraes, que fica entre a Recife, a Efigênio Salles e também a Maceió. E daqui a pouco, famílias ocupam um terreno particular na colônia Antônio Aleixo e ainda na Câmara, vereadores planejam votação de projetos atrasados para depois do recesso. É já, já.